Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar de itens que você pode se arrepender se colocar na sua casa. Ficou curioso? Então vem comigo conferir o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Mariana Cabral, arquiteta, e aqui tem vídeo toda terça e toda sexta sobre o mundo da arquitetura e da decoração. Hoje eu vou falar de itens que a grande maioria, quando coloca em casa, se arrepende por vários motivos. Eu vou explicar a cada um. Então você pode se arrepender. Então pensando nisso, assiste até o final, não perca nenhuma informação para que você avalie. Será que eu vou me arrepender com isso? Será que eu concordo, que eu discordo? Porque muitas pessoas se arrependem com esses itens e a minha ideia aqui é, claro, que é abrir os olhos de vocês e evitar que vocês façam gastos innecessários, né? E se de fato se arrependam. Antes eu vou pedir o quê? O seu like, ele é importante aqui para o canal, para o canal crescer. E também se você é novo, se inscreve, aperta o botãozinho aqui e vem fazer parte da família Dicas Decor. A primeira coisa que você pode se arrepender na sua casa é se colocar na frente da casa, calçada e principalmente a área da frente toda, né? Essa varanda, esse afastamento que a gente tem do muro até o início da casa, tudo com um piso frio, né? Um porcelanato, uma cerâmica, sem nenhuma área permeável. O que é área permeável? É aquela área que a chuva vai bater e ela vai ali penetrar. Então, seja um jardim ou um piso permeável, algo que vá facilitar esse fluxo de água. Quando a gente coloca um piso frio em tudo, no meu ponto de vista, em algumas regiões, o que que acontece? A gente acaba tendo ali um ambiente que fica frio mesmo, como o próprio nome diz, né? Um piso frio. Falta um acolhimento, né? Falta uma textura, falta um espaço, um toque de verde. Muitas pessoas gostam de chegar e colocar piso em tudo. Ah, Mariana, é fácil pra lavar, pra limpar e tudo mais. Só que ao mesmo tempo também suja com muita facilidade, né? Você tem um acúmulo ali de sujeira e você precisa sempre estar lavando. Então, eu acho que a manutenção também não é fácil. Fora que não tem essa questão de ter uma área permeável. Então, você pode acabar ali tendo um acúmulo de água em algum pedaço, se não tiver um caimento legal. Você não vai ter um refresco do espaço, porque o piso frio, ele não vai dar isso. Então, no calor, ele não vai ficar tão agradável ali na área externa. Você não vai ter... Quando você tem uma área permeável, uma área com grama, uma área com pedrinhas, uma área com pedriscos, essa chuva que bate ali, você tem aquela área, ela refresca mais o ambiente. Quando ela bate no piso frio, ela escorre e simplesmente não traz, não ameniza a sensação térmica. Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, muitas pessoas se arrependem. Fora que quebra com facilidade, por mais que você coloque um piso resistente e tudo mais, não dá um aspecto tão agradável pra calçada, por exemplo. Eu gosto mais de usar piso intertravado, eu gosto de usar pedra portuguesa, o concreto mesclado com grama, e aí a gente pode colocar também pedras, como granitos flameados, em escadas, degrais, com áreas de jardim, áreas de grama. Os acessos você pode fazer no concreto mesmo, ou como eu falei, pode ser na pedra miracema. Tem várias formas mais rústicas e criar espaços com jardineira, espaços com grama, pra que você possa ter em algum pedaço ali, pelo menos, uma área permeável, vai ficar super agradável. O segundo item que eu vejo muitas pessoas colocarem também, é exatamente também nessa área, do afastamento frontal, tipo, entre o portão e o início da casa, fecha tudo com o telhado. Primeiro, que em várias cidades isso é proibido, então você tem que avaliar o seu código de obras, se você pode ter algum tipo de cobertura nessa área de afastamento. Por exemplo, aqui na minha cidade, isso não é permitido. Ainda assim, muitas pessoas colocam, mas isso é o de menos, tá? A questão é, você escurece completamente toda a frente da casa, você evita que a iluminação entre na sua sala, na porta de entrada, ali na parte da entrada da casa, então fica muito escuro. Ah, Mariana, protege o carro, ou eu consigo usar melhor. Gente, o sol entrando na casa, ele é fundamental. A gente imagina uma casa que não entra sol, gente, uma casa que não entra sol, sabe o que acontece? Você tem doenças de pele, doenças respiratórias, então as pessoas acham que é só colocar sombra. Então, você quer fazer uma parte coberta? Faz uma parte coberta e uma parte descoberta. É importante ter esse sol entrando, por conta da iluminação natural e por conta também da necessidade de ter o sol dentro da casa. Então, você faz uma casa toda escura, uma casa que não entra sol em momento nenhum do dia. É claro que às vezes a gente coloca isso porque a gente tem um poente, aquele sol mais quente. Mas mesmo assim, você precisa ter um sol entrando na casa. Então, evita de fazer aquela frente toda fechada, toda escura, porque muitas pessoas se arrependem. E eu acho que não fica tão agradável ao longo do dia. Principalmente se você não tem uma área nos fundos da casa que vai ter um recurso de ter uma área com sol. Até pra você secar uma roupa e tudo mais. Tem gente que faz isso na frente, mas tem um quintal atrás. Então, acaba compensando. Então, aí já não se arrepende tanto. Mas se você não tem esse recurso, vai ficar muito fechado, vai ficar muito escuro. Tem esses pontos negativos que eu levantei e você pode se arrepender. A terceira coisa que as pessoas se arrependem é quando estão fazendo uma reforma ou uma construção. Não deixar ali no seu quadro de energia, no seu quadro geral, disjuntores, espaços livres pra novos disjuntores. Você faz a programação ali pra sua casa, mas ao longo do tempo você pode ter a necessidade de colocar mais um ar-condicionado. E aí você precisa de um disjuntor específico. E aí você não tem mais espaço no quadro de energia, você colocou um quadro muito limitadinho, sem áreas livres pra adicionar novos itens. Você tem um fogão convencional, você resolve colocar um cooktop de indução, por exemplo, que precisa de um disjuntor específico. Assim como um forno elétrico também precisa. São adequações, mudanças que no decorrer da vida acontecem. As pessoas acabam querendo mudar, acrescentar algum item. E essa parte de elétrons cresce muito, as necessidades cada vez maiores. Então, ter, deixar no seu quadro de energia, na sua reforma, na construção, espaços vazios pra possíveis ajustes e alterações. E elementos que você pode acrescentar na sua casa. Quem não faz isso se arrepende, tem que puxar pra outro lugar, tem que fazer uma gambiarra, gente. Surreal. Então, já deixe isso previsto, converse com seu eletricista pra você deixar isso já. Ai, caso eu coloque no futuro, o que eu tenho que fazer aqui? Ele vai te explicar, vai te direcionar pra você deixar essa área livre e não ter esse problema no futuro. O quarto item que você pode se arrepender, e eu falo você pode, depende de cada pessoa, tá, gente? Isso não é uma regra, isso não é um vídeo geral que todo mundo vai se arrepender. Você tem que avaliar. A grande maioria se arrepende. Esse material que eu vou falar é quando a gente tem revestimentos pequenos dentro do box. A maioria das pessoas se arrependem. Por quê? Por conta da manutenção. A área de rejunte é maior. Se você tem pecinhas menores, se você tem ali mais área de rejunte, principalmente no piso do box, mas também nas paredes. O piso é o que suja mais, as paredes passam mais despercebido, mais suave. Eu amo detalhes, eu acho que vale muito a pena. Quando a gente coloca esses detalhes menores, como revestimentos, que dão um charme a mais, de fato, pro box, a gente tem que pensar que vai ter uma manutenção. Então, às vezes, se é você que vai dar essa manutenção, pense se você quer esse detalhe de fato no box. Ah, é outra pessoa, a mania não tem esse problema. Tem pessoas que não tem a necessidade de se preocupar com manutenção, porque elas vão ter ali quem faça. Então, tá ótimo, isso não é um problema pra você. Agora, tem pessoas que vão se preocupar com isso, mesmo que tenha alguém que faça. Pessoas que se preocupam com isso, enfim. Então, evitar no chão do box é o primeiro, porque é a área onde suja mais. Na parede, suja menos. Então, funciona melhor. Mas, ainda assim, se você é muito crítico de limpeza, que tem gente assim, não coloca. Prefiram peças maiores, porque a área de rejunte vai ser menor. E aí, é zero estresse e zero arrependimento. A quinta coisa que você pode se arrepender, e esse se você não fizer na sua casa, seja no seu apartamento, você pode se arrepender, é um fato. Onde você vai colocar a TV? Na sala de TV, na sala de estar integrada com TV, no seu quarto. Faça uma tubulação por dentro da parede. Uma tubulação de 40, você bota um cano de 40 ali por dentro da parede. E esse cano, você consegue passar os cabos HDMI. Ele vai ficar atrás da TV, vai descer e vai ficar na área de baixo, onde vai entrar ali um possivelmente rack, um rackzinho, um armário. Ou na parte superior, se for entrar uma prateleira, uma parede... Onde for ficar o aparelho da TV. Por quê? Se você resolve colocar um papel de parede, ao invés de colocar um painel, você consegue. Os cabos passam todos ali por dentro, não fica aquele fio exposto. Você resolve colocar um revestimento, você resolve colocar uma pintura. Se você não faz isso, obrigatoriamente tem que ter um painel de marcenaria. Então o custo vai ficar muito mais alto e você tem que colocar um painel para esconder os fios. Senão simplesmente você vai ficar com aquele fio aparente passando na frente, porque é o O, né? Então não façam isso. Se você arrepende e não colocar. Mariana, a minha parede é estrutural, eu posso fazer isso? Não. Você pode ter uma parede falsa na frente, você pode fazer uma parede de drywall na frente. Ou você vai usar o recurso do painel de TV, tá? Mas se você quiser trabalhar com o revestimento, por exemplo, você pode colocar uma parede de drywall e colocar o revestimento na frente. É claro que esse drywall, ele precisa ser o quê? O profissional precisa saber que ele tem que ser dimensionado para segurar tanto o peso da TV como do revestimento. Tem como fazer? Tem. Mas tem que ter essas garantias e essas informações para o profissional poder executar. Então assim, tudo tem jeito, tem recurso, tem forma e tem algumas coisas que a gente só vai depois falar, meu Deus, me arrependi. Essa é uma. Então faz essa tubulação se você puder por dentro da parede, se a sua alvenaria não é estrutural. E aí você vai ter essa facilidade de decidir se você quer ou não painel. Esse sétimo item, muitas pessoas desconhecem essa aplicação, essa forma. Sabe quando você mora numa casa, duplex, dois andares, e o que acontece? A tubulação de cima, do banheiro de cima, do que você tem de hidráulica, fica no teto do ambiente de baixo. É assim que a gente faz hoje, tá gente? Esses dias teve uma pessoa comentando no meu vídeo, meu Deus, essa tubulação toda no teto. É assim que a gente faz. O pavimento de cima, toda a tubulação de esgoto, ela passa ali, no teto do ambiente do primeiro pavimento, do térreo. Então fica fácil de fazer manutenção pelo gesso. O gesso é algo muito mais tranquilo de ser feito. Então não fica mais na laje, dentro da laje. Até porque isso é muito complicado de ser feito, tá? Então, quando a gente faz isso, imagina, não sei se vocês já passaram por isso, quando a pessoa dá descarga, ou usa o banheiro, ou usa o chuveiro, e você que tá no pavimento de baixo, você escuta aquele barulhinho da água. Escuta todo o fluxo de hidráulica que é feito no pavimento superior. Acaba sendo uma coisa chata, tá? Isso aí pra vários ambientes. Então o que a gente pode fazer pra não ter esse ruído, não ter esse barulho, não ter esse incômodo dentro da casa e ficar com conforto, né? Em relação a isso, né? É forrar toda essa tubulação exposta que fica no teto com lã de vidro, lã de pet, tá? Você forra essas conexões, essas tubulações, e isso abafa o som, né? É o material que vai trabalhar ali com uma acústica, tá? Então vai bloquear o som, quando você usar em cima, ninguém vai ouvir embaixo. Então isso acontece muito, não sei se você já viveu essa experiência, mas é algo muito chato. Então quem não faz, acaba se arrependendo, porque escuta sempre o barulho. Então você tá aí na fase de reforma, tem dois pavimentos aí na sua casa, forre todas as suas conexões e tubulações que estão na laje do pavimento inferior com a lã de vidro ou a lã de pet, pra amenizar esse barulho, esse som, porque vai ficar super agradável não ter esse barulho. O oitavo ponto que eu separei também é pra pessoas que tem duplex, né? Dois ou três andares, enfim, que tem dois pavimentos na casa. Eu observo muito isso. Às vezes você tá construindo, né? Ou você tá reformando, enfim. E no pavimento superior, geralmente ficam os quartos, na grande maioria. Quartos, escritórios, na parte de baixo, uma área social. Acontece que na parte de cima as pessoas esquecem e não colocam nenhum ponto de água. Então o sétimo ponto é coloque um ponto de água no seu segundo pavimento e também um ponto elétrico junto. Pra quê? Pra que você consiga colocar um purificador de água, por exemplo, ou para que você coloque, se você quiser, só um frigobar. Mas é muito mais fácil você ter um pontinho de água. Cria uma copinha, cria um espaço ali pequeno pra você beber água, pra você deixar um frigobarzinho, pra você colocar um remédio. Porque a parte de cima dos quartos, toda hora a pessoa tem que descer pra pegar uma água. Tem que descer, principalmente pras pessoas que gostam de água gelada, né? Mas como eu falei, às vezes pra você ter um medicamento. Tem que descer, acabou a água. Você tem que descer pra reabastecer. É uma coisa simples, gente. Um pontinho de água que você puxa ali de um banheiro que você tenha, que você consegue fazer essa infra, deixar um ponto de água mais um ponto elétrico. Que pode ser pra um purificador de água, que vai trazer muita praticidade. E também pode ser para um frigobarzinho. Então acaba que esse dia a dia fica muito mais sutil, mais leve. Porque você não tem que ficar descendo no meio da noite, descer lá no pavimento de baixo pra pegar água. Você tem essa facilidade de ter uma copinha ali próximo à área íntima, à área dos quartos. O nono item que você pode se arrepender é não prever os ar-condicionados da sua casa. Mesmo que você não os coloque agora, tá? Não coloca toda a máquina. Você faz a tubulação. O que é isso? No ar-condicionado nós temos duas tubulações. O dreno, que é a saída de água que fica pingando o ar-condicionado. É um caninho de água que a gente precisa embutir na parede e deixar uma saída. Onde essa água vai pingar, né? Onde vai ter esse escoamento. E a gente tem a tubulação de cobre, que vai, que liga a evaporadora, aquele aparelho que fica dentro do ambiente, para a condensadora, aquele aparelho que fica na parte de fora do seu ambiente. Aquele aparelho grande, geralmente, tá? Então, o que a gente faz? Você já faz o dreno, coloca uma caixinha polaca, uma caixinha que fica embutida, faceada na parede. Você vai pintar, ninguém vai ver. Só você vai saber que tem a caixinha ali. E já faz essa tubulação passando no seu gesso, de cobre e tudo mais. Você não precisa comprar a máquina ou equipamento. Você não precisa comprar o ar-condicionado em si. Mas a instalação tá feita. E aí, você não tem problema para quando você for colocar. Então, agora, Mariana, eu não posso comprar as máquinas para a minha casa. Eu tenho uma instalação feita na sala. Eu tenho instalação em todos os quartos. Você já paga pela instalação, que tem um custo, mas você já deixa tudo pronto. E conforme vai passando o tempo, você vai sentir necessidade de ter o aparelho, tá ali. Não faz isso, você se arrepende. Porque depois, para quebrar, ver a saída que vai ter... Gente, tem que quebrar o gesso. Tem que quebrar a parede para sair o duto. Tem que ver onde vai ficar o ponto de água. E durante a reforma e durante a obra, você consegue ter muito mais recurso. E já tá tudo aberto. Você consegue quebrar muito mais fácil. Mesmo que você não coloque esse ar-condicionado nunca. Mas você tem a infra ali, sabe? É algo que vale muito a pena. Se você não coloca, você se arrepende. Fala, eu queria colocar um ar-condicionado aqui. Eu me arrependi. Então, faça essa infra que vai facilitar muito a sua vida. Ah, sim. Também falando de infra, outra coisa é sobre a lava-louças. Tem gente que fala assim, Ah, eu não quero lavar-louças. Tudo bem. Mas deixa a infra pronta. Porque muita gente muda de ideia ao longo do tempo. Às vezes, hoje é você, seu esposo. Amanhã a família cresceu e aí você tem necessidade e entende que precisa de uma lava-louças. A infra da lava-louças é um ponto de água, um ponto elétrico e um dreno. Então, também não é algo tão fácil de puxar e de refazer. Se já tiver tudo pronto. Se você estiver em reforma, você consegue fazer isso agora. Mesmo que você não vá colocar nem tão cedo. Você pode fechar com marcenaria, botar um armário ali. Quando você quiser, você consegue fazer um ajuste na marcenaria. E consegue abrir. Tem toda a parte de infra ali pronta pra fazer a ligação da sua lava-louças. Então, são coisas, gente. Que não deixem pra depois. Anota aí na sua listinha e já corre pra fazer. Porque eu não quero ninguém se arrependendo por isso que eu fiz esse vídeo. Se te ajudou, deixe muitos likes. Porque eu amo ver. Também comenta aqui, né? Qual item você se arrependeu. Se aconteceu de ter algum item. Ou algum desses que eu falei já aconteceu com você. Ou outro item. Eu vou amar saber e olhar os comentários. Sempre que possível, eu tô respondendo vocês. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!